Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você, e mais, você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Eu sempre convido para uma reflexão, vou convidar você para essa reflexão também. Você faz comédia? Você faz comédia? Faço, faço. Gosta de fazer comédia? Eu gosto, eu faço muito pouco, eu gosto mais do que de fato eu faço. Por que a comédia, de uma maneira geral, pela crítica e por algumas pessoas do público, que, embora busquem a comédia, eles consideram a comédia gênero menor? Rapaz, é porque ela aparenta ser... Não discute temas sérios, aparenta ser mais superficialoide, entendeu? Você, para rir, você usa da simplicidade. Eu acho uma bobagem. Eu não acho gênero menor, não. Eu diria que é mais difícil fazer comédia do que drama. É mais matemático, inclusive, não é? É mais matemático. Cara, e é um tapete que voa, cara. A comédia... Não dá para errar tom. Fica muito ruim. A comédia aponta quando você erra o timing, quando você erra o tom, você entendeu? Quando os dois da cena não interagem de forma legal. A comédia exige distanciamento. A comédia exige distanciamento crítico. O escada é tão importante quanto o ator principal? É. Em termos, sim. É difícil ser escada? Um completa o outro. Só desculpe do que você perguntou se for uma coisa do cara só ser trampolim o tempo inteiro para a piada ficar com o outro. Você entendeu? Que é o que eu chamo... Não, não vou falar, não, porque ele desmerece. Eu tenho um exemplo vivo disso que não vou falar, não, porque é feio. Mas um bom escada é importante. É difícil ser escada, não é? Não, é um bom escada. É importantíssimo, meu velho. Eu não gosto de cena de humor em que a piada está só com um. É isso que eu estou lhe dizendo. Tá, tá. Um levanta, o outro corta. 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 Pô, muda um pouco, velho. Entendeu? Por que o vilão é tão apaixonante? Por quê, cara? Porque o vilão... O teu lado vilão... O vilão tem carisma. Inevitavelmente é carismático. Se você humaniza o vilão, ele fica mais carismático e mais parecido com quem está vendo. Você entendeu? A gente não prega a maldade. A gente não pode. Mas tem um pedacinho nosso, aqui no emocional nosso, de maldade, cara. Que a gente adormece. Mas quando a gente vê um vilão... Não é ver os outros matando e rir. Mas você... Quando o vilão pega uma afinidade contigo, meu irmão, ele ganha um carisma sobrenatural. Qual que é o teu vilão preferido que você fez na TV? Eu já fiz um monte de vilão. Eu não sei dizer. Eu sou ruim a dessas coisas. Pergunte minha música predileta. Não sei. Minha cor predileta eu não tenho. Eu não tenho nada disso que eu tenho. Mas você vai entender depois que a gente... Você vai entender porque eu perguntei isso. Mas, enfim. O vilão movimenta a história. Na verdade, o vilão é responsável pela ação da trama, né? Sim. Por isso que ele é tão importante, eu acho. Ele é fundamental, cara. Você, para fazer a história de Cristo, você tem que ter Judas. Você tem que ter o outro que lava as mãos. Pilatos. Você tem que ter todos os artifícios. Meu irmão. Entendeu? Se todo mundo for Jesus, se todos forem bonzinhos, que conflito teremos? E dramaturgia é conflito. Televisão. Conflito não tem trama. Na televisão acontece muito. A edição é muito importante. No cinema também. Aconteceu já com você de fazer uma cena que você achou maravilhosa e a edição cortar, reduzir. É uma cena, não. Mas, tipo, personagem mesmo, inteiramente no filme. Como é que é isso? Qual a sensação de dar? Dá uma sensação ruim. Demais, dá conta. Eu já fiz... Mas você entende. Isso é mais evidente até do que uma cena que enxugou para caber. Cinema tem isso, cara. Cinema... Eu já fiz filme que o filme ficou com quatro horas e meia. Pronto. E tinha que ter hora e quarenta. E teve que cortar quase três horas. É frustrante. É frustrante para cacete. Mas é inevitável para nego ver. Entendeu? Não vai preencher a vaidade tua de ter tudo, não cortar nada meu. Mas eu já vi filme... E foi isso que eu vi num filme do... Do... Falecido há pouco, cara. O cara lá... Eu não lembro do nome. Pelo amor de Deus. Cineasta que eu amo. Os intelectuais brasileiros. Jabor. Não, Jabor. Não se pode viver sem amor. O filme que eu fiz com ele. Fazer a par com Ana Beatriz Nogueira. Não. Não era Beatriz Nogueira, não. Não, eu errei o nome da... Eu erro o nome de todo mundo. Desculpa. Uma super atriz que agora não está vendo o nome, cara. Qual é o filme? Qual é o filme? É, não se pode viver sem amor. Suprema Felicidade. Lembrou o nome do filme? Suprema Felicidade. Do Jabor. Ana Beatriz Nogueira, que eu sou aficionado na Ana Beatriz Nogueira. Mas é a... Caraca, é uma senhora. Depois a gente coloca. Você lembra o nome depois? Ah, o nome que ele queria dizer é ela. Eu vou pesquisar. Desculpa para ela. Eu ponho crédito dos atores citados e coloco o nome dele. Ah, por favor, porque essa é uma vergonha. Suprema Felicidade, né? Vamos lá. Suprema Felicidade. Depois eu te confirmo. Deixa eu falar se lembrar até a gente acabar. Depois eu te confirmo. E o Jabor fez, que é um filme lindo. É um filme que teve várias questões envolvidas, esse filme. O texto é lindo. A montagem... O texto ficou muito grande. A montagem ficou ainda... Não ativou o ritmo, talvez por interferência dele. E ele já estava parado há uns 10, 12 anos sem fazer filme. Já tinha uma certa idade. Ele tinha um carinho muito grande, pessoal muito grande, pelo que estava fazendo. Então ele fez o filme e montou o filme de forma muito pessoal, eu acredito. Na minha forma de ver, sim, entendeu? E aí o filme perdeu em ritmo e aí começou a perder atratividade. Meu núcleo era todo o final do filme. Aí dali cortou-se quase que tudo, velho. Entendeu? É, entendi. São quatro perguntas. Eu tenho mais perguntas para te fazer, mas a gente tem que... A casa do tempo. Mas isso é importante. Eu sempre digo isso também, porque me dá a oportunidade de te chamar outra vez e a gente continuar esse bate-papo. Pois não. Mas eu tenho quatro perguntinhas para te fazer. A primeira é, como espectador, o que é mais difícil para você engolir? O bom texto feito por atores não tão bons ou o mau texto feito por atores brilhantes? Repete a pergunta, porque deu uma congelada. O que é mais difícil para o espectador, o Rony Villera, assistir um bom espetáculo? Assistir um espetáculo feito com um bom texto, mas por atores não tão bons ou o contrário? Um mau texto por atores brilhantes? O que é mais difícil para você? Os dois são difíceis demais da conta. Eu não saberia nem te responder, porque eu, como a vida inteira dei aula, a vida inteira Tadinho, porque não tinha tempo de serviço para fazer bem. Agora, um texto ruim, meu velho, também. O que é que pode competir com um texto ruim, velho? Eu não sei responder. Eu não sei responder. Eu não falei de emoção com você, vou falar em uma próxima oportunidade. Mas se eu fosse um diretor de elenco e tivesse a incumbência de contratar o Rony Villera, eu perguntaria para você, qual é o Rony Villera que eu contrato? Eu contrato o ator, o diretor, o adaptador, o professor, o autor? O ator, a princípio, o ator. É o ator que você... É, eu me acho mais capaz, me acho mais completo como ator. Não é que eu não falha, não é que eu não é. Mas eu me acho mais completo como ator. E é o que me encanta fazer, cara, na verdade, mais, entendeu? Eu, na verdade, assim, como eu acumulo muito tempo, eu faço dublagem também, entendeu? Eu faço um monte de coisa, que a vida cobrou que eu fizesse, você entendeu? Eu comecei a escrever porque eu dava aula. Dublar não é fácil também, não, né? Viam ideias, eu escrevi. Oi? Dublar não é fácil também, não, né? Não, dublar é um exercício espetacular para ator. Espetacular, porque é tanta exigência técnica, meu irmão. Tanta exigência técnica que para o ator não tem. O dublador tem muito mais do que para o ator de televisão ou de cinema, você entendeu? Que te dá uma calma e uma tranquilidade de você perceber o maestro sair um pouquinho e ver o que está dando certo, o que está dando errado. Você me disse que eu deveria contratar o ator. Aí eu te pergunto assim. Você deveria contratar os três, porque aí eu ganho salário e estou brincando. Esse ator que já fez, segundo você disse, aproximadamente, pelo menos uma centena de personagens. Eu acredito. O que essas vidas todas, vidas, acrescentaram à vida real? Acrescentaram ao homem Rony Villera? Você teria uma trajetória diferente se você tivesse seguido a engenharia lá? Uma evolução diferente? O exercício do ator não tem nada que se compare ao exercício do ator. Nada, nada, nada. Não tem escola que te proporcione ao que o trabalho, na prática de um ator, proporciona. Você investigar vidas alheias. Você tem que ser todo mundo. O que elas se trouxeram, Rony? O que elas acrescentaram para você? Me deu um entendimento muito maior do que é a vida real. Me exercitou um poder de empatia, de me colocar sempre no lugar do outro para avaliar uma circunstância. Me colocar sempre no mesmo nível do outro para uma análise qualquer. Você entendeu? O que você vive na sua vida é a experiência que você carrega para te melhorar como ser humano. E olha os meus contatos com tantas vidas. Eu espero muito que tenha me melhorado como ser humano. Como, de fato, eu acho que me melhorou como ser humano. O ator fez o homem feliz? O ator fez o homem feliz. Mais feliz, pelo menos? Bem mais feliz, com mais entendimento dos códigos secretos que a vida é, dessas mensagens subliminares que a vida joga o tempo inteiro, que a gente boia muito nas coisas. Eu sou muito mais atento, eu sou muito mais pescador dessas coisas. Eu tento, tudo que você me fala, eu tento captar a mensagem que está por trás disso, a mensagem subliminar, o subtexto disso, que a gente é movido a subtexto. Eu tento sempre captar as mensagens que estão por trás de uma mensagem que você tenta me transmitir. Além de um ator feliz, se eu te perguntasse assim, quem é Rony Vilela? Olha, rapaz, não sei se sei responder, não, porque eu não fico pensando nessas coisas. Estou te convidando a pensar. De improviso, eu acho assim, um cara que arriscou por um caminho que só Deus sabe onde daria, entendeu? Colhi o bem, colhi o ruim, ambos me ensinaram para caramba, e o cara que viveu uma vida que eu não trocaria, em hipótese nenhuma, por outra. Cara, assim, eu me considero, não que eu vá morrer logo, nem que eu já tenha feito tudo que eu planejo, pretendo e anseio fazer, mas eu saí do óbvio do que minha vida seria, isso me deu um exercício de conduta para a vida, diferente do que daria, e eu sou, dentro das possibilidades de ser humano que eu seria, eu virei uma pessoa ímpar, você entendeu? Isso eu falo com certeza, não sei se melhor ou se pior, mas o que me alimenta emocionalmente, o que me rega, hoje, é fruto de toda a minha dedicação, pelo que eu escolhi lá, quando eu larguei, engenharia. De minha parte, eu posso dizer que eu espero que a entrevista tenha servido para você um pouco, como serviu muito para mim, para aprender. Quero te agradecer imensamente pelo carinho, pela recepção. Prazer foi meu, querido. Pela atenção de sempre, pela disponibilidade, por esse bate-papo gostoso, espero que você tenha gostado. Como eu te disse, eu deixei coisa por falta de tempo, mas também de propósito, para te chamar numa próxima oportunidade. Uma próxima. Te agradeço muito, Rony, de verdade, dizer que admiro seu trabalho, sou fã do seu trabalho. Quando me falaram do seu nome, eu fiquei bastante contente. E quando você topou mais contente ainda, muito obrigado, de verdade, Rony. Deixa eu agradecer um pouquinho também. Obrigado pela qualidade, já dei muitas entrevistas, porque eu gosto de dar, porque eu gosto de conversar a respeito da profissão. É um carinho que eu tenho, pelo carinho que eu tenho por ela. Obrigado pela qualidade das perguntas, cara, pela qualidade dos temas abordados. Falta muita coisa, a gente sabe disso. Não quero passar direto, batido por aqui, sem falar da minha insatisfação com o nosso presidente atual, pela forma como ele tenta derrubar a cultura. Eu, que sou uma pessoa da cultura, não tenho como passar. E a gente vai falar isso numa próxima, seguramente. É bom também ignorar esse cara. A minha infelicidade com o nosso secretário de cultura, que é uma porcaria de pessoa para fazer... Enfim, não vou ficar laureando, nem jogando tempo fora aqui para falar mal ou derramando aqui o quanto que eu... O desprazer que me é ter um presidente desse e um secretário de cultura como esse outro pastalho que tem aí nos servindo mal e porcamente à cultura. A gente está melhorando graças ao Supremo Tribunal Federal, que está virando as costas para as idiotices desse povo todo. e falar que foi um carinho gigante, um prazer enorme de conhecer. E a gente marca uma segunda etapa disso aí. Com certeza. Muito obrigado, viu, Rony? Eu que agradeço, querido, de coração. Foi muito bom. Estou escutando. Vamos imaginar uma história. Um melodrama banal. Uma menina estuprada. Digamos... por José Assis. Ela engravida. Sabe o que é que o grande homem faz? É pressionado pela esposa. A virtuosa senhora Assis. Esse canalha, sem vontades. Expulsa a coitada daqui. Ela vai ser puta na capital. Puta, padre. Dessas rameiras que fodem com 10, 12 por noite. A Jane é a peituda. Por exemplo, também não é uma peitalha. É uma pechuca. Querendo pegar um avião para a bosta. Aposto que vai encontrar um professor de tênis na Torre de Pisa. Adoro a Alemanha. Torre de Pisa na Alemanha? Você tomou seu remédio hoje? Ô! Baixa esse troço aí. Sabe que eu nunca andei de avião? Baixa essa porra! Abaixa não, João. Abaixa não. Aumenta. Aumenta, João. Abaixa não. Aumenta. Abaixa não. Cuidado, João! João! Socorro, Desipe! Vai morrer, desgraçado. O que que tá acontecendo aqui nessa porra? Leva esse maluco! Espera aí! O cara quebrou minha televisão aí, cara. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui tá embaixo da minha cama aí, ó. Dá remédio, dá remédio. Dá remédio aí. Você já ganhou muito ouro com ela? Ela estava sofrendo demais, destruída. Não ia render mais nada. Eu é que decido que deve, que não deve acontecer nessa casa. Eu sei muito bem o que você ainda desejava fazer com Leila. Mais uma palavra e vai apanhando chicotes. Amanhã eu vou viajar. Passar um tempo fora. Vai adiando por aí. Já quer se livrar de mim, nego? Não. Eu volto pra te encontrar. Acho que eu aí. Essas marcas no seu corpo são o quê? Ah, meu pai e meus irmãos fingem que têm ciúmes de mim. Aí eles fazem o que podem pra eu me machucar. Andeia na estreia. Andeia é aquela parte que tu gosta. Não, eu gosto do chafé. Chafé. Salete, chafé, que é um chá de café que eu gosto. E naquela semana tomar chafé foi um vício. Vício. Doutor Freire. Uma mensagem urgente pro senhor lá do rádio. Qual é? Peraí. Doutor Freire. Queria que o senhor me dispensasse desse caso porque eu não tenho mais como ajudar o senhor a encontrar a Nissinha. Eu não sei mais o que fazer. Você vai comigo, garoto, pra explicar isso aqui no caminho. Mas eu tenho que... Vamos! Vamos! Pra onde? Cumbeiro a Santinha na cruz. Na cruz, porra! As vendas caíram muito. Muito. As pessoas não estão mais assim com tanto carinho pra escolher uma flor especial, sabe? Bonita. Mas a gente continua cuidando do mesmo jeito, né? O arroz e feijão, ele tá faltando. Apesar que eu eu não faço isso pelo dinheiro, não. Porque se eu fizesse eu tava trabalhando em outra coisa. Eu amo cuidar das flores. Sabia que tem mais de três mil tipos de orquídeas só aqui no Brasil. Rosa não tem tanto, não. Mas tinha um monte também. É o que mais tem aqui, ó. É rosa. Pode olhar minhas rosas. De tudo que é tipo. Eu tinha as rosas mais lindas do rio. De todas as cores. Agora tá tudo igual. Tá tudo igual. Tchau.